Esse é o Javits Center, onde a partir de amanhã, domingo, começa a centésima sexta edição do Retail Big Show, a convenção da National Retail Federation. É exatamente aqui, neste ponto, na última porta ao sul do prédio, ou seja, à esquerda de quem está entrando no Javits, que os nossos ônibus vão deixar vocês todos os dias de manhã para a conferência. É também aqui, neste lugar, que todos os dias vocês vão pegar o ônibus de volta para o hotel. Não se esqueçam, é o ônibus branco que tem a marca da GSMD na lataria e o ponto de encontro é aqui. Quer uma referência? Essa loja da Starbucks. E esse aqui, ao meu lado, é o senador Jacob Javits, aquele que dá o nome ao centro de convenções. Estou bem aqui no meio do Javits, a minha esquerda fica o Hall Air e a minha direita fica o North Hall e o Hall Air. Aqui atrás fica o River Pavilion, onde antigamente era localizado o International Lounge. E hoje fica um espaço para as pessoas poderem recarregar as energias, sejam as suas próprias energias, com lounges, com poltronas ou a energia dos seus celulares. Também é aqui em cima que vão acontecer as apresentações do Innovations Labs, ou seja, aqueles fornecedores que vão apresentar realmente tecnologias inovadoras ao longo dos três dias da convenção. E aqui no domingo você vai poder fazer uma foto e conversar com a Miss América 2017, Save Shields. Espero que ninguém em casa veja isso. Aqui então, ao norte, bem à direita do prédio do Javits, fica o North Hall. É um enorme salão onde as grandes keynotes acontecem. Vamos lá dar uma olhadinha. E esse é o North Hall, onde as principais palestras acontecem. É um imenso salão, portanto, que é uma dica, procura sentar lá na frente. Esse é o Hall A, onde acontecerão as palestras simultâneas, as Breakout Sessions. Então você vai poder fazer a escolha entre palestras aqui no Hall A ou então no Hall E. Esse é o Cold Check, onde você pode deixar os seus casacos, luvas, cachecol. Olha só o tamanho da fila que eles estão esperando e também o preço que eles vão cobrar por isso. Você realmente precisa trazer tanto casaco aqui para a NRF? Então nós estamos aqui bem ao norte, à direita de quem entra no prédio. Esse é o novo corredor que leva até o outro lado. O corredor que leva até o Hall E, próximo de onde nós chegamos com os nossos ônibus. Então as seções concorrentes acontecem ou aqui no Hall A, ou lá do outro lado no Hall E, ou ainda no meio, no tal do Future Stage. E bem aqui no fundo da feira fica o Expo Stage, um palco onde acontecem muito boas palestras, também com tradução para o português, mas com uma particularidade. Todas as pessoas que estão frequentando a feira podem vir aqui. Portanto, é um lugar muito mais cheio e conseguir bons lugares requer chegar mais cedo nas palestras de quem interessam mais. Um último aviso, cuidado para não perder o crachá. A multa é altíssima, você vai ter que pagar 50% do valor da inscrição se perder o crachá. Bom, aqui no Chavez vai ser a sua casa pelos próximos três dias. Esperamos que você tenha uma excelente convenção. E olha, conta com a gente, são mais de 20 profissionais do grupo GSMD apenas para te orientar e te atender às suas necessidades.